A CIDADE NO BRASIL 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 Eu entendo Raul, você veio da Bahia Você tem 38 anos Quer dizer, você é contemporâneo de Caetano, Gil Você chegou a frequentar esse grupo ou não? Era uma coisa separada mesmo? Não, era uma coisa completamente separada Inclusive, havia uma certa divergência Da turma que se apresentava na Bahia no tempo Do Teatro Vila Velha A turma de Bossa Nova Era uma coisa mais intelectual Pessoal de diretório E eu fazia rock and roll Que era uma coisa Você lembra quando eu chamava de entreguista? Entreguista? Você lembra? Porque era fã de Elvis Presley Não podia, não podia Por sinal, estou com um livro aqui Que eu quero mostrar Uma fase muito boa Acho que você está mesmo Pelo menos de criatividade passando mesmo O livro As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor Que está nas... Quer dizer, é a mesma capa do disco Mas, de repente, não tem nada a ver com o disco É o diário do Raul, não é isso? É, desde sete anos de idade Quer ver como dá papo? É um diário que tem desde os sete anos Vai até quantos anos? Dos sete até quinze anos Até quinze Olha a primeira página Faça questão Ele botou o diário de Raul Seixas Tinha até uma fotografia Vê se consegue Dá pra ver direitinho Ah, e tem um... Eu, olhando por cima Vi que tem um Plininho Muito presente na tua vida Quem é o Plininho? É meu irmão Meu irmão É quatro anos mais morto do que eu O único que eu tenho O caçula, né? E foi teu grande amigo mesmo? Foi meu grande amigo Meu grande amigo mesmo Eu... Nós temos interação muito grande Eu viajava Eu escrevia esses livros pra ele, né? Eu escrevia muita coisa pra ele Pra tomar o salário dele Que a minha mãe dava Pra um por mês Eu escrevia os livros E ainda tinha que ler Porque ele não sabia ler direito Eu lia pra ele Levava ele em viagens assim Incríveis Através do universo É... Ele não entendia Por que o universo não tinha fim Sim Então eu levava ele em viagens Que ele achava que tinha que terminar Se a planta nasce e morre Se o homem nasce e morre Tudo tem que ter um fim E eu levava ele estrapulando Tentando inventar um fim pro universo E ele faz o que hoje? Ele é físico nuclear Você vê que então deu certo a bala Deu certo O grande... Eu sou maluco Aí tem assim... É uma delícia esse livro Porque tem os artistas mais preferidos Então tem uma lista aqui Encabeçada por Elvis Presley Aí tem Anthony Quinn Aí Gregory Peck Aí Bert Lancaster Kirk Douglas Quer dizer... Você cresceu dentro do cinema? Gosto de cinema Sou apaixonado por cinema Tenho montes e montes de livros sobre cinema E espero acabar em Hollywood fazendo filme É isso mesmo? Você tem esse sonho? Ave Maria Eu tô te achando... Veja aí, me corrija se não for verdade Você é tímido? Sou Tô te achando nervoso aqui Você tá... Não sou tímido mesmo E como é que uma pessoa tão tímida Quer acabar em Hollywood fazendo cinema? É, mas... Anthony Perkins também é tímido Bom, é verdade Que é uma boa neurose E faz bem ao cinema Eu costumo dizer, Maria Assim, que eu sou um tão grande Tão bom ator Que eu finge que sou cantor e compositor E todo mundo vai lá Não acredita Deixa eu mostrar só mais uma página Tem poemas Tem coisas bonitas E aí tem muita fotografia Que ele fazia Veja só Muito retrato de Elvis Presley O que você mais gostou no Elvis Presley? Elvis foi... Eu vi assim Eu acompanhei Elvis Dentro daquela explosão Que eu acho que é um fenômeno pós-guerra Que modificou toda uma geração Um movimento comportamentista, né? E ele representava isso na música pra mim Como James Dean também O que você representa de alguma maneira hoje? Isso te acaleta um ônus muito pesado ou não? Não, não É leve meu ombro isso É? É leve Você nunca se sentiu marginalizado Nessa tua rebeldia Essa tua postura profissional, filosófica, não? Naquele tempo, sim Muito mais do que em 74 Quando eu fui convidado De uma passeio lá em Nova York Certo? Sim Mas quando eu era menor Era marginal Gostar de Elvis Gostar de rock Era muito marginal Pessoal da sociedade Não aceitava de maneira nenhuma isso Então o clube era Pessoal de Joaquim Caminhão Eu dançava com aquele pessoal de todos, né? Era o meu escândalo na família Porque o It era a bossa nova E agora? Você vai fazer show Você vai fazer show em cima desse seu disco? Em cima desse disco Inclusive esse plume de placa de zoom É Apesar de eu ter gostado muito da experiência de ter atuado Ele atrapalhou um pouco o trabalho Engraçadamente Atrapalhou o trabalho do disco Por quê? Porque ele teve que ser incluso no disco Depois Nesse seu disco novo? Ele teve que ser por quê? Porque o Dourado fez um... Pediu a gentileza de ceder Para... Porque é um sucesso louco, é isso? Exato É por isso que você está dizendo? É, e até agora eu estou tocando Estou doido para trabalhar meu disco E não paro de tocar isso Mas eu ouço outras coisas também Eu ouço outras coisas Sim Mas é que plonk-ti-plak-t zoom É uma maravilha, entendeu? É, foi muito boa a experiência Como é que surgiu essa do plonk-ti-plak-t zoom? Me deram um papel em branco, o texto, né? Eu fiz em cima, assim, saiu É mesmo? Pois é, foi fácil criar Que coisa longa Essa explicação foi a mais elementar que eu já vi Saiu Isso aí é pintoso, hein? Aquela coisa de... Tem uma coisa de Proudhon Que tem... É preciso ser governado É ser legislado a cada minuto Ser cobrado, tarifado, pesado, autulado Tem um pouquinho de coisa anárquica aí no meio Tem, né? Fazer a cabeça das crianças E como é que tá essa parceria sua com sua mulher? Ela que... Ótima Sabe tudo Sabe tudo Sabe tudo de você Toma conta mesmo, é isso? Toma conta, é E a parceria flui, assim, sai normalmente também? Não, ensinei ela com... Eu comecei ensinando a compor, puxando Eu sou o rei de fazer isso, né? Vou levando devagarzinho, vou levando e... E agora tá mestre em compor, já me entende A gente tem uma linguagem já, sabe? De compor Um não faz a música, não precisa isso Letra e música, às vezes sai junto É, bom demais, então É, ótimo Parceria no duro, na vida e no trabalho, né? No duro mesmo, no trabalho É ótimo isso Você vai fazer um show, não é isso? No metrô? Não, no metrô Para correr É um happening, sim Eu tô armando esse happening com o Granato, que é um pintor Você conhece o Granato? Sim Com... Vamos dizer com o Nelson Mota Mas todo mundo, fazer uma viagem no metrô Barato Todo mundo trabalhando e criando ali dentro Ah, lindo Você fala pra gente antes, pra gente noticiar, comparecer Ok, claro Gente, ele não vai cantar Plumpte Plactizum Ele vai cantar Lua Cheia, é isso? Eu fiz pra mulher A mulher, a mulher total Lua Cheia, pra mim, eu sou canceriano Eu tenho medo da lua que me pelo Pra mim é uma senhora, sabe? É uma senhora que fica me chamando, uma velha, assim, feiticeira, misteriosa Fica me chamando Aí eu fico doido que o dia amanheça pro sol me segurar na peteca Então vamos ouvir essa lua cheia Olha aqui, vê se não demora tanto mais tempo pra se reciclar Que a gente sente saudade, hein? Ok Um beijo pra você Pra você também Mulher, tal qual lua cheia Me ama e me odeia Meu ninho de amor Luar É meu nome aos avessos Não tem fim nem começo Homem é gerado o amor Você É a vilca e pora Depois que me devora Hoje boia do amor Nega Que me cospe aos bagaços Que me enlaça em seus braços Tal qual uma lua do mar Oh, lua cheia Oh, lua cheia Verve piscando nos seus olhos para mim Oh, lua cheia Cê me ajudei até no dia em que eu nasci O sol me abandona no escuro Do teu reino, do teu reino noturno Ó feiticeira do amor Ouvir o teu canto de sereia É cair na tua teia O fada bruxa do amor E negar que me cospe aos bagaços Que me laça em seus braços Tal qual uma lua do mar Oh lua cheia Veve piscando os seus olhos para mim Oh lua cheia Cê me ajudei até no dia em que eu nasci Oh lua cheia Veve piscando os seus olhos para mim Oh lua cheia Cê me ajudei até no dia em que eu nasci Oh lua cheia Aplausos 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 Aplausos